Agora sim, seu diretor, ponha o Jean na tela! Acidente na BR-158 envolvendo quatro carros deixa três feridos e veículos destruídos. Jean Martins. Olá, Isaia. Olá a todos que nos acompanham. Quatro veículos se envolveram em um acidente de trânsito na BR-158, saída para a parecida do tabuado, próxima à estação de tratamento de água. Três pessoas ficaram feridas. O acidente ocorreu por volta das 10 horas da manhã de ontem. Segundo o Corpo de Bombeiros, a pista estava em modo pare-e-siga e seguiam uma picape-estrada com um casal de idosos, 68 e 66 anos, um utilitário prata, conduzido por um homem de 39 anos, e uma caminhonete Chevrolet Silverado, carregada com animais vivos, tipo bovinos, que era pilotada por um homem de 57 anos. No sentido contrário, seguiu um caminhão Scania, conduzido por um homem de 27 anos. O motorista do caminhão não identificou a sinalização e avançou no mesmo sentido que estava liberado para os outros quatro veículos, o que causou engavetamento, vindo acertar de frente a fita-estrada com os idosos. O homem sofreu ferimentos superficiais na cabeça, escoriações nos braços e pequenos ferimentos na mulher, que apresentava pressão alta. O motorista do utilitário, segundo o carro da fila, jogou o veículo para o acostamento do lado esquerdo, que caiu em um barranco ao lado da pista de rolamento, sendo encaminhado para o hospital com escoriações e ferimentos na cabeça, com pequeno sangramento do impacto do caminhão, o veículo dos idosos acabou acertando o terceiro veículo que veio a tombar com o impacto, carregado com os animais. O motorista, um homem de 57 anos, recusou o atendimento, estava só com um pouco de dor no peito. O motorista do caminhão também se queixava apenas de dores no peito e também não requisa ir atendimento médico. Todos estavam de cinto de segurança e estavam andando sozinhos. No local, não apresentava nenhuma debilidade. Entre os envolvidos, três vítimas foram levadas até o pronto-socorro da Santa Casa para os cuidados médicos. Outras três vítimas não quiseram ser encaminhadas ao hospital. O Corpo de Bombeiros e a PRF atenderam a ocorrência. De Paranaíba, Jean Martins.